eu vou gravar nosso vídeo que eu tô até o ponto em gravar agora que eu comecei a gravar é jogo para celular né agora eu tô preguiço de gravar no computador. Como é que tu grava pelo celular? Tem um aplicativo é... pera aí tu bota esse daqui ó az screen recorder tem um mob zen também que ele faz a mesma coisa só que que acontece eu lembro que eu tava falando com você mais cedo que eu não consegui fazer aquilo até eu renderizei aí até ela ficou até ela ficou ficou colorida ficou azul aí depois passava pra rosa eu falei gente desiste eu vou tentar depois de um outro jogo que esse não posso é porque eu devo ter feito alguma coisa errada mas aí eu consegui fazer pelo menos eu consegui metade mas eu vou tentar no outro vídeo aí aí tipo minha mãe sabe que a mãe fez minha mãe me lembra e pô eu estou colocando no facebook dela é ela mandou um vídeo do meu canal aí o o o o o o o o o venha do o 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 no x Que invoca monstros satânicos Vem dar um like aqui Se eu ativo sua mamãe, então eu ativo... What? Só entendi isso Tem o carinha verde... Segura o aço O amarelo é fogo O azul é zero e o vermelho é raio Sim! Vermelho tem que ser um fogo Chama Deixa eu te perguntar Eita Eu não sei como você joga isso AHAHAHA Foi! Caralho, você é foda em! Você é foda! Que profissional de games A gente estuda pra isso Vamo lá Deixa eu começar a gravar Eu quero de fogo! Tá pegando fogo bicho Vamos lá Sei lá do seu canal Sei lá o que Vamo lá São templários eles Eu acho que eles são templários ou cavaleiros Deus vult! Tem vários robôs Ó! 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 Ó o estilo! É no rock essa porra! Eita! Alguém morreu! Morri! Alguém morreu e com bebida na cara e... Ai tipo... Porra que sacanado! Ai tipo... Terminou meu... Essa enfermeira aqui... Ah não, não quero saber... Eu quero sim! Eu quero porque... Eu tô... Eu tô com... Eu tô com a impressão que isso vai ser... Eu tô com... Eu tô com a impressão que isso vai ser um... E diga! Ah tá! Ah tá! Entendi! RT... Isso! Vai ali, deixa eu... RT... Oh! Eu gostei disso! Ó! Eu solto... Sidori pela mão aqui! Eu sou o sa... Sasuke! Mas... Alço o... 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 O que que você ganhou? Eu ganhei o item! Eu ganhei o item! Então, aperta... Aperta o RB pra ver se aparece... R? É... RB! Ah é! O LT é a defesa! Aê! Aê! Não usa agora! Isso é poção! E o RT é pra você segurar pra soltar a marinha! Olha lá! O conselho do meu teatro! Queime meu cosmo! Outra dimensão! Aê! Outra dimensão! Caraca! Olha o gore aqui, viu! Porra! Tem pedaço de... Tem camponeses! Eu tava atacando os camponeses! Pô! Eu sou... Eu sou muito cavaleiro! Eu sou o cavaleiro das trevas! Eu sou empático! Eu sou o va... Pra vocês! Morrerem! Eletrocutados! Ah, o cara! Mano! É! Eu tô vendo que eu tô acertando tudo, né? Eu não tô acertando! Ai! gente você acredita que eu você acredita que eu pensei que eu que eu era o vermelho você é burro cara a do que essa eita não quer que eu sou carinha no avião né Precisa esparca! Porra, tá em cima do cara, velho! Ele me deu um critico! Ah, não! Se você quiser, você quiser um critico! Ah, você vai! Ué! Tô... Tô o quê? A guerra é violenta, a guerra é sangrenta aí! Que coisinha! Eita, porra! Pua do lado, pua do lado, pua do lado! Isso é um cabrito? Porra! Como é que você pula? Pera minha flecha! Eu vou! Eu vou! Eu vou é pular nele! Puta que pariu! Não! Eu já sei! Eu vou elevar meu Cosmo! A tela de um cavaleiro de ouro! Se eu conseguisse me ver! Ae! Eleve-se Cosmo! Eu tenho ouro de Pegasus! Mano, eu tô quase morrendo! Tá morrendo quase nada! Não sei se ele fez cura, garoto! Ela não é uma cavaleira, velho! Não! A cavaleira não é a amazona do que chamava! Essa amazana! Au! Porra! Passa por cima, velho! Puta que pariu! E olha lá! Eu brudei nele! Ah não! É do... É leve de Cosmo! Eu subi de leve de novo! Ai que leve! Ai cara! Corge! Baixo! Passa por cima! Puta que pariu! Não! Ae! Morreu! Eu tô por causa da minha frente! Não! 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 Mas que você usa esse raio? Ué, segurando... o rt e apertando o y. O seu eu fogo, velho! Ahhhhhhhhh, mas isso gasta... Gasta a mana, mas a mana é o garanto! Você é o king e eu sou o saif! Ou então você é o ink de fênix. Vou acabar com todos os viadinhos É igual aquele vídeo Amanda É você, Amanda Isso aí Estão dormindo Que se fosse estar dormindo porra Que ta que longe Sufrase, motherfuckers Que longe essa porra Você tá morrendo Como é que eu uso? Não tinha nada ali pra recuperar HP Não, não tinha nada Usa a poção Aperta o RB Aí, aperta o B Aí, pronto, agora aperta o RB Pra colocar o arco de fresco de novo Eita Ah, suas meninas são poderosas Docinho, lindinha Fofinha E a outra deve ser tão bonita Que se tu trampar no costo dela Porra Eita Então, né Acabou o vídeo por aqui, obrigada Acabou o vídeo Que porra Tá na hora de ser um cavalo de Atena Eu não sei o que Puta que Mano Defende Ah é, defende Que fica mais defende Au Ah, torta que é assim Tossa que é sossegar aqui E o fodão das coisas E o outro E os outros matam tudo É, porra Amanda, tu vai morrer Ai, cacete Au Tomar, nu Na hora do meu Da minha poçãozinha É melhor tu correr, Amanda Porque tu vai morrer Au Eu não tenho mais poção Corre Ai, cacete Droga Ok, ok Eu tenho que jogar aqui Porque eu não gosto de peça Ou a doida Ataque, ataque Defesa Eu errando também Eu quero o meu Gurem Ali Sai, Amanda Sai e solta E pega a maçã Fica 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 Ele é Lenk Então Fica 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 Ali é uma banana Pega a banana, Amanda Tu que gosta dessas coisas E ai Ter que O Flamengo ta recuperando o HP Ele vai Tá o Ah, que eu não tenho mais poção! Ela se usa automaticamente quando tu morre. E morreu. Eta porra, tu morreu! Mana! Tô tentando. Cuidado! Aqui, porra, aqui são semanas de treinamento de Gurem, rapá. Treinamento de Brave, eu sei como defender. Eu sou nem pd, filho da sua mãe. Você não é nada comparado a ele. Quase, hein? Quase, ae, porra. Ele caiu em cima de mim? Não. Abre essa porra. Eita! Quanto item! É tudo meu! Tudo bom! Tudo bom, assim. Parece egoísta. Sai, sai! Não, é tudo meu ali, é ali. Tem que pegar a princesinha. Pronto, salvei ela. Ihhh, a princesa patinou! Ah, não sei se a gente salvou a lindinha. Não, era a docinha, não era o nome da vermelha. Ah, nem sei. Nem lembro mais essa merda. Adeus. Ainda tem Friboi aqui, ó. Ainda tem Friboi aqui, ó. Ainda tem Friboi aqui. Friboi? Vou ter que pegar a p... PORRA, Amanda! Tem que pegar a princesa? Como é? Tô, eu não tô mandando dar pulsaria. Ah, tem que se matar! Se matar? Como assim? Você leva esse corte. Acho que vai ficar nessa. Ele tá ficando fazendo coisinha. Eu acho que ele tem, ó. É, ó lá. Ah, não acredito que tinha que fazer isso. Que merda! A coisa é que a gente vai num quartozinho, num hotelzinho. Ah, ele tem um novo personagem.